Música Deu olhar, já diz que o tu quer Virou cara chata, sua safadinha Hoje eu vou tentar o que você gosta Faz a posição, me deixar que eu crie a bota Faz a posição Eu vou dar só, só, cada uma chata Só, só, cada uma chata é gostosa Eu vou dar só, só, cada uma chata Não me chama pra beber hoje não, eu sou o bebê se eu levar um tiro Ai! Eu vou dar só, cada uma chata Só, só, cada uma chata Eu vou dar só, só, cada uma chata Só cada uma chata Não me chama, não me chama Eu vou dar só, cada uma chata Vou empurrando, vou empurrando A revelação do mecapânico Eu vou empurrando Eu vou empurrando Eu vou empurrando Pica de lado, toma Pica de guarda, toma Pô, 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 pô Pou pra dar uma honra Pica de lado, toma Pica de guarda, toma Tô te, tô te catucar, compradão na onda Fica de lado, toma, fica de lado Fica de lado, toma, pote, pote, catucar, compradão na onda